Fora, fora. Legal. Poxa. Legal. Legal. Poxa, possível impedimento. Ajustado. Ajustado. Possível falta no goleiro. Ajustado. Três situações. Nós vamos soltar pela sete primeiro, tá? Volta um pouquinho. Pode voltar. Pode voltar mais. Pode voltar mais. Decisão do campo gol. Aí, pode soltar play. Pode soltar play. Decisão do campo gol. Aí, legal. Calma. Ele já falou. Ok, Braulio. Estamos checando três possíveis situações de impedimento. E uma possível falta no goleiro. Aí, legal. Retomada. Legal. Legal. Agora aí. Para no momento do chute. E nós vamos ver depois o momento da falta do goleiro, tá? Esse chute. Ele falou já que está impossível impedimento. Bota pra mim pela... Aí, solta em play. Aí, para aí. Volta um pouquinho. Volta um pouquinho atrás. Um pouquinho atrás. Paulo, as situações de impedimento são lances legais, tá? Só estamos chegando na possível falta do goleiro. Aí. Aí é o ponto. O jogador aqui no pé desse 22, tá? Deve ser a referência. Vamos traçar a linha aqui nesse aqui. André falando. Braulio, me escuta? É. Pé direito dele. Não. Aqui no de branco. Aí. Isso. Para baixo a base. Aí. Os situações de impedimento são lances legais, tá? A gente só está checando a possível falta do goleiro. Tem um último lance de impedimento aqui que a gente está checando. Só um momento. Goal line. Aqui nesse aqui de primeiro. Esse aqui está com esse jogador. Não. O jogador 15 aqui. Aí. Aí está ok. Agora pode largar em play aí mesmo. Aí está legal. Pode largar em play. Quando você abrir a checagem, nos avisa aí, por favor. Acabei de abrir aqui. Volta para mim aqui pela goleiro. Vai lá. Pode soltar. Tá bom. Fala com o goleiro, Braulio. Play. Bota para mim pela microcâmera. É muito fino. Pedimento já foi checado. Nós estamos verificando se há uma falta no goleiro, ok? Os dois erram na bola. Tem um choque acidental e a bola passa para mim, ok? Tem um choque acidental e a bola passa para mim, ok? Bota pela goleiro. Pode soltar em play. Os dois erram na bola. A bola passa. Ação é depois. Braulio. Braulio. Braulio na escuta. Escuta. Foi verificado. Impedimento não ocorre. Foi verificada uma possível falta no Everton. Os dois erram e a bola passa e o choque acidental depois. Certo? Segue a decisão de campo. Gol legal. Obrigado. brbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbr. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho